Item 13, processo 48.500, 34.95, 2014 e 28. Recurso administrativo interposto pela Eletropaulo, Metropolitana Eletricidade de São Paulo, em face do AI-9 de 2014, lavrado pela Arcesp, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização dos procedimentos relacionados à conformidade dos níveis de tensão das medições amostrais e por reclamações de consumidores. O diretor relatou, doutor José Jirosa, a forma que há pedido de sustentação oral. A Arcesp realizou, no período de 21 a 25 de outubro de 2013, a fiscalização na Eletropaulo, com o objetivo de verificar os procedimentos relacionados à conformidade dos níveis de tensão a partir de medições amostrais e das reclamações de consumidores. Em 17 de março de 2014, a Arcesp encaminhou o alto de infração nº 9, com aplicação de penalidade de advertência e multa no valor de pouco mais de R$ 2,7 milhões, enquadrando as infrações no inciso 3º do artigo 3º e inciso 1º do artigo 6º, em decorrência de 10 não conformidade e 4 determinações. A Eletropaulo interpôs recurso em 26 de março de 2014. E a Arcesp emitiu o juízo de consideração em 14 de maio, por meio da qual negou o provimento ao recurso da condicionária, mantendo as penalidades aplicadas anteriormente. Em 25 de maio, a Arcesp encaminhou os autos para apreciação da ANEL. Em 17 de 14 de setembro de 2014, o processo foi aministruído. Minha assessoria solicitou à ESFE a elaboração de nota técnica sobre o assunto. É o relatório. A sustentação atual será feita pelo Dr. Luiz Antônio Correia Gazulha, representante da ES Eletro Paulo. Bom dia, senhores diretores, doutor procurador e demais colegas. Esse processo, teoricamente, é um processo simples, conformidade de tensão, fiscalização anual. Entretanto, esse processo específico neste autoinfração, nós temos um item que a agência estadual deu uma interpretação pouco ortodoxa, a contagem de prazo para compensação, e é por isso que eu estou aqui fazendo essa sustentação. A área técnica já avaliou, nós pedimos cópias do processo, e a área técnica já avaliou o nosso recurso, e teve o mesmo entendimento da distribuidora. Entretanto, a diretoria da ANEL, que decide em último grau, por isso que eu vou apresentar os argumentos aqui da distribuidora. Bom, resumidamente, nós tivemos uma fiscalização lá em outubro de 2013, no qual foi emitido um termo de notificação, e apresentamos a manifestação. A Arcesp emitiu um auto de infração com quatro grandes itens, que é descumprimento de prazo de regularização, cálculo incorreto dos valores de compensação, não realização de inspeção e loco, e não efetuar compensações mensais. O nosso item, o único item que eu vou abordar aqui, é efetuar o cálculo incorreto das compensações. Até porque, esse cálculo incorreto foi decorrente da divergência entre contagem de prazo para compensação. O entendimento da Arcesp, no auto de infração, é que, terminado o prazo de regularização, a distribuidora deveria retornar a primeira medição e, no mês subsequente, já efetuar a compensação desde lá. Ou seja, esse prazo de regularização, ele serviria apenas como um indicativo, e não para a suspensão de compensação. O entendimento da Eletropaulo, que está corroborado pelo Prodiste, em nosso entendimento e pela área técnica, é que essa compensação, ela deve se iniciar sempre após o prazo de regularização. Ou seja, a distribuidora tem o prazo determinado pelo Prodiste para regularizar a medição, e somente após este período, é que o dever de compensar o consumidor se iniciaria. Então, seria 30 dias após esse prazo de regularização, no entendimento da distribuidora. Bom, então, resumidamente, gostaria de solicitar aqui, claro, a revisão geral do alto de infração, mas especificamente referente a este item da N4 e N10, que é a contagem de prazo de compensação para o consumidor. Obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de autoinflação, passe da Eletropaulo, lavrado pela SESP. A Procuradoria, que não exarou o parecer, mas adere aqui à manifestação da SFE, que mantém, em grande parte, algumas das não conformidades, cancela outras, mantendo parcialmente o alto de infração. Portanto, a Procuradoria também opina pela manutenção parcial do alto de infração. A SESP, na exposição de motivos para o alto de infração, descreveu, de seguida de forma, as não conformidades da N2 até a 11, que foram mantidas penalidades, tendo em vista que essa agência não reconsiderou a decisão aplicada nas penalidades. Então, cada uma delas, a descrição está aí posta, que a N2 descumpriu os prazos de regularização dos níveis de tensões, por medições amostrais. A N3 descumpriu os prazos para efetuar as compensações, por medições amostrais. A N4 calcular incorretamente os valores de compensações amostrais. A N5 não efetuar as compensações mensais em até duas faturas subsequentes, também de medições amostrais. A N6 não realizar inspeções de inlocos, de reclamações. A N7 não informar os consumidores com antecedentes mínimos de 48 horas sobre a realização de medições de 168 horas. A N8 descumpriu os prazos de regularização dos níveis de tensão de atendimento. A N9 descumpriu os prazos para efetuar a compensação dos consumidores. A N10 calcular incorretamente os valores de compensações aos consumidores. E a N11 não efetuar as compensações mensais em até duas faturas. Na verdade, se observar, elas estão uma casada mais ou menos com a outra, que nem a N2 para descumprir o prazo para regularizar o nível de tensão. E aí a N5 não efetuar a compensação daquela. Então eu vou fazer a análise basicamente sempre agrupada de duas não conformidades. De início, cumpre registrar que o recurso administrativo tempestivo pela Eletropaula preenche os pressupostos de admissibilidade conforme destaca a SFA e na Inalta Tec. E nas não conformidades NC2 e NC8 foram decorrentes de violação de prazos para regularização de tensão de atendimento das medições e das reclamações dos consumidores respectivamente. A Eletropaula argumentou que existem situações não gerenciáveis e imprevisíveis que interferem diretamente na eficácia das ações despendidas para regularização. Como exemplo, a instalação de equipamentos pelos consumidores que geram distúrbios na rede elétrica, ligações clandestinas, aumento de cargo de unidades de consumidores e se a anuência prévia da distribuidora. Além disso, a empresa argumentou que vem realizando investimentos para regularização do nível de tensão mesmo com dificuldade para encontrar mão de obra especializada nesse tipo de atividade. As não conformidades NC3 e NC9 foram decorrentes de violação de prazos para efetuar as compensações aos consumidores pela não regularização dos níveis de tensão das medições amostrais e das reclamações de consumidores respectivamente. E a Eletropaula fez um relato sobre a impossibilidade de pagamento de compensações na fatura subsequente ao término do prazo para regularização de tensão conforme o prodício. Fato já constatado nos processos de fiscalização ocorrido no ano 2010 e 2011. E a fiscalização apontou que a distribuidora contemplava o seu modo desoperante procedimento que encontraria a norma que disciplina o assunto. O que no entendimento da SFR o enquadramento da agência estadual está correto. Quanto a NC4 e N10, apresentaram uma divergência de entendimento sobre o prazo de início de compensação paga aos consumidores quanto à violação dos níveis de tensão. E essa divergência reside no fato de que a Arcesse estabeleceu com o prazo de início de compensação do consumidor a dada e conclusão da primeira medição. Enquanto o entendimento da Eletropaula, esse prazo deveria ser a partir do início da medição de regularização. E sobre essa divergência, a SFR concorda com o entendimento da Eletropaula de que a compensação ao consumidor é devida apenas para o período posterior ao término do prazo de regularização até o início da medição de regularização, conforme estabelece os itens 2.13.1 e 2.13.14 do Prodisto, no módulo 8 do Prodisto. Portanto, não resta dúvida que o prazo considerado para compensar as unidades do consumidor deve ser iniciado a partir do término do prazo de regularização e até o início da medição de regularização. Para as não conformidades 5 e 11, Eletropaula não quitou em até duas faturas o valor de compensação devido aos consumidores com problema de nível de tensão. Eletropaula discordou dessas não conformidades, argumentando que, a contar dos prazos realizados pela Arcesse, não está de acordo com o Prodisto. E o argumento apresentado pela Eletropaula não é procedente. A Arcesse calculou corretamente o prazo de quitação das compensações dos consumidores. E a agência estadual converteu a multa em advertência, considerando que a distribuidora não for atuada por idêntica infração nos últimos quatro anos anteriores ao da ocorrência da não conformidade. E as consequências da infração eram de pequeno potencial ofensivo. Esse entendimento é compartilhado também pela SFA. Quanto ao caso da NC6, estava relacionado à não realização das inspeções técnicas em loco para todos os processos de reclamação dos níveis de tensão de atendimento. E a Eletropaula alegou que realizava as inspeções técnicas em loco. Afirmou também que, embora não realizasse as medições instantâneas, o foco da divergência com o Arcesse, efetuava as medições de 168 horas para todos os processos de reclamação de níveis de tensão. E, nesse sentido, a Concessionária entendia que a instalação direta do equipamento de medição apresentava um melhor resultado ao consumidor que tomava o atendimento mais sério. Além disso, a Eletropaula afirmou que não efetuar a cobrança ao consumidor por esse procedimento. E, de acordo com a SFA, o argumento apresentado pela Eletropaula para não conformidade 6 está aderente ao disposto no prodígio, já que o método adotado tem um critério superior ao exigido por esse regulamento. Portanto, a área técnica opina por acatar justificativa do distribuidor e cancelar a não conformidade de 6, a opinião com a qual eu compartilho. Dessa forma, a tabela 1 apresenta um resumo das penalidades e os respectivos valores finais. Então, aqui, se vocês observarem, eu acompanhei basicamente o que a área técnica fez em uma análise da qual eu solicitei. Ou seja, nós partimos de uma penalidade inicial para 2 milhões e 700 para 1 milhão e 600. Basicamente, no cancelamento da N4 e N10, que foi, na verdade, basicamente a apresentação da Eletropolo, e também da N6, que nós entendemos que a empresa estava fazendo um critério até mais robusto do que o que pede o produto. Então, não há motivo para que a gente penalize ela. Diante do exposto e do que consta do processo em tela, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela Eletropolo em face ao de infração número 9, lavrado pela Arcesp e reformar a decisão da Arcesp cancelando as não comunidades N4, N6 e N10 e, além disso, reduzir a penalidade de multa para 1 milhão e 603 mil e 466 reais e 76 centavos, valor esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a ditadura decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela Eletropolo em face do auto de infração nº 9, de 2014 da Arcesp no sentido de reformar a decisão daquela agência cancelando as não conformidades N4, N6 e N10 e por consequência reduzir a penalidade de multa para 1 milhão 603 mil 466 reais. Próximo. E aí, e aí, e aí, Obrigado.